Opa, pega! O negocinho sai, hein, tio? Só que foi tudo combustível, filha pirata! Salve, galera! Primeiração total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, a gente tá indo trampar, mas a gente tá indo de um jeito diferente, mano. Meu colega comprou um Gol G3, aquele lá do Santa Aninha, lembra que eu gravei o Santana Borda? Ele comprou um Golzinho G3, chave, mano, chave do bagulho. E é a primeira vez que a gente vai tá dando aquele carro vlog, fazendo aquele carro vlog, e andando num Gol G3, né? Que eu nunca andei num G3, mano. Vamos ver como que é a sensação, ele tá chegando aí. Então vamos acompanhando o vídeo, já vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal, que isso aí ajuda muita gente a continuar nossos vídeos. Então bora pro vídeo. Como você tá ouvindo? E aí, mano, suave? Sabe aí, galera, a primeiração total, vamos gravando mais um vídeo aí. Dessa vez aí, ó, lembra o carinha do Santana lá? O carinha do Santana tá com o Gol G3 agora, tio, chave. Vamos gravando um carro vlog aí, pesado, demorou? E vamos curtir aí, primeira vez que a gente grava num Gol G3. Mas nunca gravei num carro diferente assim, né? Então eu tô trazendo aí pra vocês aí. Espero que curta, mano. Vamos deixar o like. Então vamos acompanhar o vídeo aí. Ó o G3 do moleque, velho. Fala, o moleque tá monstro. Por cento aqui, vai, a G3 tá internada, né? É, velho, eu vou agilar, velho. Aí o cara tá falando que vai tá dando curto no motor de partida, tá ligado? Aí ele vai ter que desmontar, vai ter que desmontar e fazer por dentro. Aí ele falou, ah, então, eu vou fazer o orçamento aqui pra você, mas eu já desmontei. Aí você me dá metade do dinheiro, porque se você não me der, não vai ter como montar de volta. Eu não entendi o que ele falou, mano. As ideias. Eu falei, acha, mano. Você é louco. Ou seja, ele vai bater o carro de qualquer jeito. É, então, eu falei, aí meu pai vai passar aí, né, mano, porque não dá tempo mais. Ele tá bem ali, ó. Quer ver o viagem lá dentro? Tá aí dentro aí, ó. É. Cadê ele? Ali, ó. Tá ali, ó. Paradão. Tá internado. Capão aberto. Eu ia trazer aqui, mas aqui, mano, é... Aí eu já trouxe o carro aí, mano. Não deu muito certo, não, né? Você viu as coisas que aconteceu? Nossa, mano. Quebrou o retrovisorzinho. O portão fechou, não é? Verdade, mano. Já comprei, já. Você já comprou já o vidro? Quanto você pegou no vidro, mano? R$24. R$24 quanto? Cara, né, mano? Eu comprei. Eu comprei uns dois dias, porque esse daqui tá embaçado. É, esse aí tá embaçado. Mas esse aí sai. Sai com álcool. Você pegar um... Ah, esse aqui já me envou, já não sai. Não sai? O meu, ó. Desde quando eu comprei... Desde quando meu pai comprou o Voyage, mano. Nunca foi trocado. Tá meio embaçadinho, mas eu vou passar um líquido nele. E galera, lembrando aí, velho. Eu acho que eu não vou vender o Voyage. Já tô com uma nova decisão aqui. Até falei pro parceiro aqui, ó. Eu vou dar uma reformada mais nele. E sei lá, mano. Comprar outra coisa. Uma casa, sei lá. Eu vou ficar com o Voyage. Vou trocar de roda. Fazer os negócios. Mas tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Nossa, imagina, velho. Tá pisando. Tá falando, gravando aquele rolê pesado. E o bagulho não tá gravando. Ah, tá piscando, tá gravando. E aí tá com o volante torto, galera. Lembra que... No começo do Voyage, quando eu pus o volante, dá pra ver o surf também, ficou torto, velho. É zica. É mal do volante. É mal do volante da surf, mano. Todos os caras que tem volante da surf, a maioria é torto, velho. Parceiro também que grava vídeo aí. Pequeno car vlog aí também, mano. O volante tava torto. Também o volante dessa vez do surf. É assim, mano. É normal. Tá dando pra guiar na rocha. É, tá. Tá bom. Qual que é a sensação aí, mano? De tá no Gol G3 agora. Ah, é diferente do surf também, né, mano. Diferentão. Já acostumou, já com tudo já, mano. É meio torto. É, mano. Tá com escambar de torta, filho. Mas um não é assim. É mesmo, ele tá torto, velho. De lado. Tá com o eixo torto. Boludo, mano. Tá tortão, né? Nossa, tá torto demais, mano. O meu também, ele tem o eixo torto, velho. Sabia? Não, mas esse aí tá demais. Ele tá de lado, mano. Fazendo um caranguejo. É mesmo, mano. Tá de lado. Pneuzinho vai pro pau, hein, rapidinho. Caramba, mano. Manoninho, entortaram tudo aí, tio. É, velho. Porra, tio. Porra, tio. Agora de gol G3 do parceiro. Santanão agora tá abandonado ainda. Abandonado. Agora foi lá pro fundo da garagem, mano. Mas tá bom, velho. Vai parte logo lá que tá em pézão de novo. Vixe, caldo. O cara deu peor ali. Espero que vocês curtam aí, galera. Um vídeo diferente aí. Voyage tá parado, então demorei um pouco pra... Tá trazendo vídeo aí pra vocês aí. Porque eu não tinha conteúdo pra gravar também. Olha aí, ficou, velho. O que que eu vou gravar? Eu fiquei sentado numa Voyage lá só pensando. O que que tinha pra arrumar? O que que tinha pra fazer, velho? Tudo que eu já gravei e tudo que, tipo, já tinha pra fazer no Voyage, eu fiz. Mas, lógico, a hora que vim do concerto também, a gente vai tentar fazer mais algumas coisas, mais uma modificação. Vamos ver aí, né, o que vai dar. Aí logo vai por uma roda aqui, ó, 17 no carro. Eu vou filmar também, filho. Trazer o conteúdo. Vai tá filézão. Só falta pôr um somzinho, umas caixinhas, velho. Aí estrala, velho. DVD, né? Da hora, vai comprar o DVD mesmo? Quanto que tá, mano? Uns 400 e 500 pau, né, velho? Um pouco, mano. 400 e pouco. Ah, mas tá bom, velho. Fica da hora. Lógico. Tipo, gol do Dani, você quer, mano? Retrate, tá ligado? Ah, pode crer, mano. Foda hora. Ó, pega. Negocinho sai, hein, tio? Só que foi tudo combustível, filho da piranha. Voyage nas pisadas, velho. Vixe, suga, mano. Voyage. Seu aburador já fala, vem, álcool, vem, álcool. Vem que eu quero tomar. Vem que eu quero tomar. Vem que eu quero tomar. E aí